TBO Notícias, a informação com credibilidade. Artistas e produtores culturais cuiabanos estiveram reunidos no Sarau de Segunda, evento promovido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura. O Sarau de Segunda é um desdobramento do evento Showdré, realizado no dia 19 de fevereiro, com tributo aos sete anos da morte do poeta Antônio Sodré. Há um coletivo, então, que se formou em torno disso. Existem coordenadores por área, música, poesia, exposições. Os sarais são temáticos. Então, dentro desse tema, a gente vai organizando os artistas dentro disso aí. Poesia, música e exposições abrilhantaram o quintal da Casa Cuiabana, um dos pontos mais tradicionais da cultura na capital. O secretário de Estado de Cultura, Kleber Lima, diz que a proposta é compartilhar a produção artística, abrindo oportunidades para novos talentos. Esse é um legado que eu acredito que a gente deixa para o próximo secretário, inclusive, de observar, de olhar com mais atenção, de enxergar os próprios artistas. Sem eles, a Secretaria não tem o que fazer. Costumo dizer o seguinte, que a prioridade da Secretaria de Cultura deve ser os artistas, porque sem eles nós não temos entregas a fazer à população. Assim como no evento Showdré, o Sarau de Segunda contou com a participação voluntária dos artistas locais. A gente fez uma retomada nos anos 80 com o movimento Caximi. A gente levava eventos com características múltiplas, multiculturales, de várias linguagens, vários formatos, várias formas, com música, com literatura, com audiovisual, teatro, dança. Então é um mix. As apresentações e exposições artísticas do Sarau foi um meio encontrado pela Secretaria de Estado de Cultura de homenagear e demonstrar o importante papel da mulher para que tenhamos uma sociedade mais justa e humana, com mais respeito e igualdade. Esse mês é um mês dedicado a nós, mulheres. Então, que as poesias, que as músicas falem realmente das nossas conquistas e de tudo que a gente ainda precisa conquistar. E tem um texto de uma atriz e escritora chamada Bruna Lombardi que ela diz o seguinte Eu tenho lutado todos os dias para ser uma mulher Mas de onde eu venho, os homens têm sempre razão Mas eu, que não me interesso pela razão, mas por outros sentimentos Teço silenciosamente a porta da minha rua Junto às outras mulheres, a trama dos nossos instintos E a minha rua atravessa muitos países, continentes, não há fronteiras Tecemos todas nós o mesmo fio Matéria viva da nossa bandeira Mulher TBO Notícias A informação com credibilidade TBO Notícias TBO Notícias TBO Notícias